Ok, pessoal, Thiago falando e agora eu vou falar sobre como trabalhar com canais MIDI no Pure Data. Na verdade, como receber MIDI no Pure Data. E antes de irmos para o Pure Data, só recapitulando o que a gente está fazendo. Lembra que a gente vai ter lá um monte de sensores. E de alguma forma a gente vai mapear isso para sintetizadores. Ok, e lembrando, isso aqui é o meu teclado, meu teclado MIDI. Meus sintetizadores, eu vou fazer isso depois, ok? Depois eu faço. E o que nós estamos fazendo é capturar essa informação aqui antes de mapeá-la, para a gente ver essa informação fluindo, ok? Bem, antes de começar, em MIDI a gente tem essencialmente dois tipos de mensagens, que são as mensagens de controle e as mensagens de nota. Independente do tipo da mensagem, toda mensagem MIDI está acompanhada de um canal. Canal significa qual dispositivo da minha rede MIDI eu estou mandando essa mensagem, ok? Isso é legal caso eu tenha vários sintetizadores, por exemplo, juntos numa cadeia. Bem, se eu tenho uma mensagem de controle, então vamos lá, eu tenho o meu canal. E se eu tenho a mensagem de controle, eu vou ter também o número do controle e o valor, ok? O que significa isso? Bom, vamos supor ali que eu tenho um monte de potenciômetros, ok? E eu quero dizer qual potenciômetro eu estou usando agora. Aqui. Então, eu associo esse potenciômetro ao número de controle tal. Esse é o número de controle tal. Esse é outro e assim por diante. E isso vai estar tudo no manual do seu dispositivo, tá? E, claro, o dispositivo em si é um canal. E se eu tiver dois dispositivos de controle, eu vou ter dois canais diferentes, tá? E se eu tiver uma nota, eu vou ter o número da nota. E por que o número da nota? Porque você pode pegar todas as notas de um piano e ordenar, né? Como se fossem inteiros. Então, é um número associado à nota. E um valor que se chama Velocity. Que é a velocidade que você bateu a tecla. É a intensidade da nota, ok? O número da nota, ele usualmente é associado da seguinte forma. O Lá na quarta oitava, o A4, que é o Lá de 440 Hz. Vai ser a nota número 69, ok? Isso aqui é uma convenção, mas não é obrigatório também. Você pode transpor o seu teclado, não tem problema, tá? Ninguém vai ficar bravo com isso. Então, vamos lá. Quando eu vou lá para o Peer Data, vamos primeiro trabalhar um pouco com o controle, né? E depois com a nota. Então, vamos lá. Eu vou lá para o meu Peer Data, vou deixar só aqui, pronto. Quem vai trabalhar com o controle, vai ser esse objeto chamado CTLin. CTLin tem três saídas, ok? Deixa eu já colocar três números para a gente ver o que está saindo do meu CTLin. aqui, aqui, e aqui. Bom, quando eu giro um dos meus potenciômetros, o que acontece? Repara que o valor do potenciômetro está indo para o meu canal, para a minha saída da esquerda. Aí, eu tenho esse valor 21 e esse 1, ok? Vamos ver. Se eu mexo outro potenciômetro, agora eu tenho 22 e 1, ok? Porque o que está acontecendo é que o potenciômetro, os valores aqui da esquerda são o valor do meu controle. Esse valor aqui, então vamos lá. Valor. Aqui, na saída do meio, eu tenho o número do controle. E o que é esse 1? Esse 1 é o canal, certo? Como eu só tenho um controlador, eu sei que está vindo essa informação desse canal. Agora, informação importante. Todo valor em MIDI é um inteiro entre 0 e 127, ok? Inclusive. Por que 127? Porque esses são os valores que você consegue representar como inteiros, sem sinal, em 7 bits. E por que 7 bits? Porque na época que fizeram o MIDI, era o que dava para ter, certo? É claro que quanto mais bits, mais precisão você tem, só que mais lenta fica a sua comunicação, ok? Beleza. Para lidar agora... Beleza. Temos então nossos controles. Agora, para lidar com notas, você usa o Note In. E também, vamos botar três números aqui. Opa! Aqui. E aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu posso apertar algumas teclas aqui do meu teclado. Vamos lá. Meu lá. 57. Na verdade, esse lá aqui. Aí, ó. O lá com o valor de 69. 69, 68, 67, 65, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Você pode também dizer que o dó central é o 60, ok? Agora, repara. Se eu aperto bem devagarzinho, O valor que aparece na saída do meio é bem pequeno, é 5. Agora, se eu aperto bem forte, ele vai aí para 127. Esse é o velocity. E dado importante também, sempre que uma nota encerra, ela é enviada novamente com o velocity igual a zero, ok? Isso serve para a gente saber quando a gente começa a fazer o decaimento da nota. Quer dizer, estou apertando aqui. Beleza. Agora que eu fiz o ataque, o decay. E estou lá em sustain. E aí, então, eu solto e eu começo a fazer o meu release, ok? Igual a envoltória que a gente fez na aula de síntese, ok? Bem, e esses são os comandos, os blocos que a gente usa para lidar com a entrada MIDI no Pure Data, certo? E daqui a pouquinho a gente volta para fazer um sintetizador funcionando com isso aí tudo, ok? Até mais, pessoal. Tchau.